E aí, E aí, E aí Fartê? Oi, E aí! E aí... ... e oi? E aí e aí! Vem aqui, vem aqui galera, começando a ver de novo, que eu esqueço a minha pipa lá no carro, mais duas, manda um abraço lá, aí galera, chega aí meu parça, Vem aqui galera, qual é o seu nome, o Ronald aqui, um abração para você Ronald, quando você daqui 5 anos assistir esse vídeo, você vai falar assim, olha lá o Digonaldo, valeu, festivalzão galera, é rapaziada, começando o vídeo novo, eu sou ele, é nóis mesmo, aqui festival de Santa Anastácio, A gente tinha acendido, mano, a câmera assim, não só parar, entendeu, galera, galera do céu, não tá indo, Segura aqui, eu tô com medo, segura aqui, ai, me deu uma medo, velho, achei que ele ia virar o contrário, você é louco, meu aviado, deu uma medo agora, mano, de tal contrário, você é louco, Eu gostei de deixar o soldado esse rojão, galera, é o seguinte, deixa o like aí meu truta, olha só, você que tá agora, você que tá descalço, você tá descalço, né, deixa o like, se você tá de tênis, deixa o like, só que se eu errei tudo, deixa o like também, é nóis, é o Digo Cagonete, E se inscreve no canal, você que é novo, festivalzão tá estralando, esse burrela no começo aí já, né, deixa o like aí, é nóis, é boa, mas o Pipero é melhor, Olha aí rapaziada, olha, desembola, moleque, oi, já vai que não é lá? Eu vou lá, daqui a boa, falou Pedro, é a Branca de Neve, Digo Neve, é nóis, é a Branca de Neve, moleque, tá ligado, olha aí rapaziada, Galera, deixa eu rolar um pouco dessa linha, hein? Vai chegar, 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 poder, yes! Deixa o Edson filmar aí, você joga? Olha, quando começar a música lá no fundo eu taco. Vem cá galera, a pessoa fala, faz uma fila e entrega a fila pra cada um. Só que a galera que quer assim, assim que é da hora, entendeu? Estrada, estrada. Vem, moleque, ela vai se divertir. Aqui em Santa Anastasia. Vou travar lá embaixo. Vou tacar e vou lá catar. Vem cá, ó. Sai o pipa, sai o pipa. Sai o pipa de uma forma. Vem cá. Vem cá, vem cá. Sai o pipa de uma vez. Parceiro aqui, ó. Entendeu? Ô, pra tacar mais essa. Vai, vai, vai. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu explicar o negócio. Ó, não me leve a mal que eu tô tacando assim. As crianças preferem assim, velho. Tipo, pegar a pipa. Que é mais da hora, é mais adrenalina, entendeu? Isso é o lazer, é o momento. Vai passar, entendeu? Então, vamos aproveitar enquanto o momento. Tá entendendo, moleque? Se liga só. Essas aqui, ó, até pegar pra mim. Mas, ó, tá da hora, mano. Tá entendendo, não? Ó, uma de cada uma de uma vez. Uma de cada uma de uma vez. Então, vai. Fica lá atrás, ó. Vai lá atrás, ó. Vai atrás, ó. Vai lá atrás. Vai, 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 vai. Ô, grava aí ela, cai lá, parça, vai. Pega, mano. Olha lá, olha lá, vai, que gato eu tô sozinho. Tem que abrir uma linha, mano, né? Vai lá, mano. Valeu, rapaziada, vamos para os reis agora, aqui em Santo Anastácio, SP, um abraço. Oi filho, parabéns para o seu festival de pipa. Aê Dinho, sua mãe aqui guerreira, humilde guerreira, batalhadora e recebeu o digonaldo muito bem aqui na cidade, valeu, muito obrigado. Valeu? Aí sim, forte abraço. Aê Dinho, festival Zog em Santo Anastácio? Estralando o digonete, daquele jeito moleque. Olha aí rapaziada, qual tecnologia é essa aí? Essa daqui é o poder da Branca de Neve, moleque. Ihu, você é louco moleque. Algodão doce com cola de neve. Olha o Pedro. Boa Pedro. Esse lá embaixo, voltei e peguei na ar. Quebrou ali do lado. É guioto! É guioto! Quer na guitarra, rapaz? . . . . . . Música 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 Já era, rapaziada, a linha me descarregou, meu foi igual cocô, vale o seu like, vale o seu like, hein, eu vou ir de novo, vale, vale O sol tá atrapalhando muito, mano, vai, vai, manda a linha que não dá pra eu ver O cara, o vermelho, o rock já vindo meu, mano, já ia vir Olha o negócio lá, lá de trás, velho Olha o que tem câmera, olha o que tem câmera, olha o que tem câmera, olha o que tem câmera Olha o que tem câmera, olha o que tem câmera, olha o que tem câmera, olha o que tem câmera Hã? Faltou uma, entendi, Digo Vou tentar aqui Olha o que tem câmera, olha o que tem câmera, olha o que tem câmera Vai, 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 vai Isso aqui vem aqui pra maúdos dos caras Olha o que tem câmera, olha o que já parou, fi Tô zoando, só parou, rapaziada Deixa o outro tacando no meu, mano O meu, o bote ficou na linha mano, ó vou cortar a raia também ó, corta, 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 corta por favor, ó lá, tu morreu, cortou mesmo mano, gravou? Para aí, para aí, para aí, traz aí, traz aí, traz aí, Ah, vou ter o cara aqui da frente, é uma montada, eu vou lá pelo lado, mano, a gente vai dar cabrinha, olha o em cima de cima de cima, é que ele vai militar para a frente, hein? Oi! Olha o bote! Olha o bote, olha aí, olha o bote! Olha a mão tá ali, olha o bote! Achei, olha o bote! Olha aqui! E aí o Digo. E aí o Digo cagou nele. Já vou lá, moleque. Com a verguinha? Pegou. Trocadinha, tá só estourando. Segura aqui, segura aqui. E aí o Digo, cortei o cê, hein? Uma vez só, é nóis. Valeu, guerreiro. É nóis. E aí o Digo, valeu. E aí o Digo, valeu. Mais um combate aqui em Santa Anastácia. Com a parceria aí do BNH Pipas, o Dinha, a galerinha aí. Sempre fortalecendo o nosso esporte aí, galera. Valeu. Deixa o like, quero o like, dá o like, aê. Deixa o like, quero o like, dá o like, aê. Na moral, se inscreve no canal, dá o like.